Eu também vou atrás de uns coelhos depois. Ah, é ganso. Tem pena. Outro. Já são dois. Outro aqui. Outro aqui. Mais madeira aqui. O ruim do cervo é que demora. Coelho eu ainda não cacei. Nossa, velho. Coelho sortudo, bicho. Calma aí. Calma aí que você vai ver. Caraca, ele corre muito. Não tem mais não? Pronto. Como é que eu faço a criação de coisas? Marcador desafiando o mapa centralizado diminuindo? Não. Não é aqui. Não. Ah, vou para o objetivo. Chega de pegar coisa. Já peguei muita coisa. O que é isso aqui? Nada. Pois é. Não peguei um coelho. Eles sumiram. Escalaram árvores. Tive que descobrir sozinho. É, aqui é. Pelo jeito. Neve funda. Desacelera o movimento. Inibe algumas ações. Agora tem que ir para lá, né? É. Então vamos aqui no meio. Não vamos ficar na neve funda não. O que é o negócio vermelho aquele ali? Perdemos o contato com a equipe de pesquisa nas colinas ao sul. E aí? Não dá para eu... Como é que eu vou fugir desse urso? Ah, é bom. Eu provavelmente vou ter que me pendurar em algum canto, né? Dá para eu me esquivar do urso, mas eu tenho que correr. Ah, não. Posso ir pulando também. Então não é esse o esquema. Bora. Toma. Dá na cabeça dele. Calma. 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 Não para não, não para não. Ué, o que é que eu tinha que ter feito? Esquivado. Esquivar com círculo. Beleza, ó. Agora ele me formou, hein? Ah, tem que apertar certinho na hora. Ah, tá. Estilo puzzle, né? Tá bom. Tem que apertar o botão certo na hora certa. Caraca, esse urso é de ferro, velho. Bom, pelo menos a gente não morreu ainda, né? Não dessa vez, das outras já. E ela tá lembrando do pai. Ela pequenininha, escalando a janela. Lara, se recusando a usar a porta novamente. Pra que usar a porta essa janela? Tá bem ali. Vem cá, sua macaquinha. Já fazia parkour. Você vai partir em outra aventura? Sim. A maior de todas até hoje. Bem, eu decidi que devia ser sua assistente. Oh, é mesmo? Olha, não tem ninguém que eu gostaria mais de ter ao meu lado. Mas isso é trabalho. É muito arriscado. Lara, preste atenção. Ah, então o pai dela deve ter morrido na Síria, né? Pra achar a turma do profeta. Ah, eu tô começando a entender. Espera um pouquinho, querida. Preciso atender essa ligação. Vamos lá, chega de memória. Vamos para a ação. Vamos quebrar esse urso em dois aí. Vou dar uma flechada bem no olho dele. Colete recursos para os ferimentos. Essas folhas devem estancar o sangramento. Eu preciso de algum tipo de curativo. Ali o curativo. Bora? Segurei ali um. A Helion. Eu tava segurando o R1. Mais ruínas, mongóis. Parece que a estrada passa lá por dentro. Parece, né? Eu preciso me livrar daquele urso. Encontre um meio de derrotar o urso. O urso tá lá, né? E se a gente desse uma flechada nele? Será que não era suficiente, não? Esses cogumelos são do tipo tampão de morte. Eu posso usá-los para fazer veneno. Ah, vamos botar um veneno pro ursinho. Tá, tem que encontrar mais. Pra trás não tem, né? Só na frente, beleza. Ué, eu não subo aqui não? Ah, eu subi aqui, ó. Ah! Calma que eu vou pegar flecha. Pena. Fragmentos para melhorar as armas nos acampamentos e criar objetos manuais. Ok. Aqui eu posso com um X, né? Ah, então acho que eu vou dar o jump daqui mesmo. Ah, é. O que é isso? O que é isso? Essa aqui eu... Eu já tinha olhado? E esse lado? Tá bom. Não entende ou não entende, né? Vai fazer o quê? Eu tô achando que aqui é meio perigoso, hein? Sai, sirvo. Calma aí, deixa eu pegar esse negócio aqui antes. Acho que tem mais um cogumelozinho aqui. Ah, tem mais dois aqui, ó. Pronto. Mas peraí, tinha um negócio por aqui, ó. Ai, pena. Eu vou pegar porque eu tenho que ter recurso, né? Eu vou pegar aqui, ó. O que é isso aqui? Outra caixinha. É papel? Talvez eu possa fazer alguma coisa com tudo isso. É melhor eu voltar ao acampamento e tentar. Tá, o acampamento fica... Pra onde? Ali. Vai ter um negócio aqui, calma. Ah, não. É só madeira. Deixa eles ficarem voando aí, pra eles verem se eu não vou pegar eles. Ah, não. Aqui tá de boa. Eu só vou voltar pro acampamento, melhorar minhas armas. Vamos lá. Use o menu do inventário pra criar flechas venenosas. Criar. Cheio. Duas de dois. Voltar. Será que eu tenho mais alguma coisa que eu posso fazer? Não. 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 Não.